Salve galera do Youtube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o Youtube. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Hugo. Oi pessoal. Eu ia zoar falar que você é americano, ia falar, Hugo é americano. Cara, excuse me, eu não falo inglês, eu, português. Acabei de me entregar. Já entregou, ia zoar, fala, meu amigo gringo, mas na verdade é brasileiro igual eu aqui. nós estamos aqui na ZBR e ele tá trabalhando comigo na verdade ele faz muito mais a parte do jogo, a gente tá construindo um jogo e espero que uma hora esse jogo vai sair, gente, vai sair com fé, vai sair em breve, até pra vocês jogarem uma demo vou disponibilizar pra vocês em primeira mão aqui do canal, então fiquem atentos então eu vou mostrar pra vocês pequenas coisas do que já tá sendo feito aqui no game eu confesso que eu tenho muita coisa que eu preciso mandar pra ele e aí eu preciso, tô ajudando ele na parte da história porque eu não sei programar, gente, eu nunca programei, nunca fiz essa parte de programação de desenho, essa pixel art vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que a gente já tem feito e claro, vou deixar aí um suspense, mas continue acompanhando que você que assiste aqui o canal vai ter a possibilidade de jogar assim que a gente tiver uma demozinha pra jogar, vocês serão os primeiros bom, aqui ó, o computadorzinho dele aqui mostra aí, vamos mostrar pro pessoal aqui algumas coisas aí que a gente tem aqui a gente tá pesquisando umas coisas a gente tava olhando aqui umas referências pra gente tá começando a fazer uma das primeiras classes que vai ter no jogo a gente tava olhando aqui as imagens e pra ver se a gente já consegue fazer alguma coisa da arte porém a gente já tem algumas alguns conceptos que a gente tava fazendo alguns protótipos que a gente fala do jogo atualmente então vamos dar uma olhada nisso vamos ver, vamos ver aqui galera ó, tem muita coisa porque ele me mostrou, gente muita coisa que ele já me mostrou que eu não vejo a hora de jogar pra ser sincero, eu acho que eu tô mais eu quero logo que a demo saia pra eu jogar também mas eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que tem claro, tá bem no início de tudo aqui então tem bastante coisa é um pouquinho do jogo não vou fazer com a placa de captura nada gente, aqui é um vídeo bem aqui só pra atualizar vocês sobre esse assunto sim, então aqui a gente tem um protótipo de o que seria o personagem ele tá ali peladão por enquanto e aqui como a gente tava testando algumas armas tá tudo spawnado aqui no chão isso aqui são itens que a gente vai poder equipar aqui no meio tem armadura tem arma tem bastante coisa que a gente tava testando pra ver como a gente vai implementar no jogo e por enquanto como a gente tava vendo aqui algumas imagens do que a gente chama de Reaper que vai ser uma das classes no jogo vamos dar uma mostrada aqui no que a gente tem que parece um pouco com essa classe então aqui eu vou equipar uma armadurinha e a gente já tem aqui a foice galera, isso foi a primeira coisa que me mostrou aqui eu falei pra ele eu quero jogar, cara eu quero jogar você me mostrou isso aí eu quero jogar não tem como eu fiquei doido pra jogar quando vi isso dá uma olhada, galera como tá bonito sim, é um diferencial que a gente vai ter aí no jogo você vê que ele não tá segurando a foice com a mão é uma coisa de magia vou deixar aí meio que no segredo isso aí vou deixar na mão do Robertinho é, depois eu conto pra vocês aí como que vai ser a gente já tem aqui alguns ataques também olha esse ataque, galera mostra que dá pra dar um zoom no mapa aí, né você pode mostrar, mostrar menos olha lá, o lustre ali o jogo vai ser nessa plataforma que a gente tá usando como é o nome dessa plataforma mesmo? então, essa é a engine que eu tô fazendo a gente chama Construct 3 Construct 3 tá ganhando aí mercado principalmente no Brasil a gente já tem algumas pessoas que estão ensinando bastante é um negócio bem interessante ela usa o que a gente chama de programação visual mas ela, o poder que essa plataforma tem se usado direito é, como vocês estão vendo, é impressionante é claro que tem que saber fazer esse desenho aí foi tudo lucro, fez essa parte de desenho e tal é, tô melhorando tá, aos poucos a gente vai eu quero aprender, gente mas é vocês sabem, né que eu sou um cara meio limitado mas eu quero aprender a fazer isso eu até comprei o software pra fazer como é que é o nome do software? é o AC Sprite é, AC Sprite é, AC, wow, como é o Sprite é, White Sprite AC Sprite AC Sprite o nome do software eu comprei mas se eu mostrar pra vocês o desenho que eu fiz galera mas ele é bom, tá ele tá só escondendo a habilidade ele vai chegar lá um dia a gente vai com fé a gente consegue chegar lá uma hora vão conseguir chegar lá então eu quero mostrar pra vocês aqui também mostra aí um inimigo aí pra galera ver sim, vamos só primeiro ir pra uma sala aqui do ladinho a sala mais vazia isso aqui tá boa vamos dar uma olhada esse inimigo aqui eu fiz eu e o irmãozinho o irmão mais novo quando a gente começou a jogar videogame jogou muito Terraria então assim esse inimigo eu fiz pensando nisso e também num amigo meu que tem uma página no Instagram ele é artista ele faz bastante pixel art também ele tem esse personagem também que eles chamam de Zoin e eu fiz baseado nisso que seria o famoso olho voador olha o olho voador aí sim, ele chega perto ali ele dá essa animação ele dá um dash por enquanto a gente não toma dano ainda mas a gente tá usando cheat, galera a gente tá usando cheat esse bobo de cara ele também aí é isso aí God Mode aqui no jogo já de primeira mostra os ataques aí pro canal vamos dar uma porradinha nele aqui agora e ele vaporizou aí já se vaporizou aí você consegue spawnar outro eu achei muito legal esse poder da foice aqui é muito legal sim, ficou bem da hora eu vejo a hora de jogar isso aí e mostra o legal do lustre que você tinha me mostrado ah sim, então a gente pode acumular ele aqui no meio da sala isso aqui é um clássico só tem que conseguir acertar que a mira aqui é boa coloca ali acertei um deles e aí vocês viram que mudou a iluminação sim, as velas apagaram e tudo são tudo coisas que assim, não tinha necessidade de fazer mas eu fiz pra deixar o sistema já pronto e ver como vai ficar no final do jogo mesmo então gente vocês viram aí como que tá ficando o jogo é claro que tá no início do início do início de tudo tem muita coisa pra fazer fazer um jogo não é uma coisa tão fácil assim, não é tipo ah, vamos fazer um jogo e cinco minutinhos faz assim não é uma coisa bem complicada de fazer então a gente tá tentando trabalhar aí junto eu não sei fazer muita coisa mas ele vai me ensinando aqui vamos ver se até o final do ano a gente consegue lançar o Ademo ele tá me dando a sabedoria dele porque eu sei fazer as coisas de arte mas esse cara aqui ele tem a experiência de game é que eu sou velho é isso que ele quis dizer ele é um menino jovem ele tem uns 18 anos 19 19 anos o Hugo tá com 19 anos e eu tô com 34 tá novo ainda, rapaz o que é isso? casa já caiu pra mim 34 anos então tem muito jogo que eu joguei, galera muita coisa sem falar vou até mostrar pra vocês aqui os meus favoritos aqui Sekiro Bloodborne Dark Souls então tem bastante experiência nessa área de jogos Souls então por isso que eu tô ajudando ele tô tentando aqui fazer algumas coisas vou até mostrar pra vocês aqui no meu computador eu coloquei ele aqui um pouquinho bom, aqui no meu computador já tem algumas coisas sobre a história tem um pouquinho sobre as salas o que a gente tá pensando em fazer vocês vão acompanhar aqui no canal do YouTube então não percam aqui aqui tá o software que ele me passou aqui também, né e se eu mostrar o meu desenho pra vocês deixa eu ver se eu acho pra mostrar pra vocês vocês vão ver como tá da hora alguém coloca aquela musiquinha da tristeza, né tinha que colocar esse aí é o famoso Serjão Berranteiro esse aqui é o Serjão Berranteiro aqui, ó matador de onça aqui foi o meu primeiro desenho pô eita, já fiz cagado aqui mano o meu primeiro desenho aqui, ó tá bom ó, te contar tá bem melhor aqui o meu primeiro desenho então já é um bom sinal tá vendo, gente aqui tem eu tinha feito aqui, ó um personagenzinho aqui, ó que eu tenho umas ideias mais pra frente mas vamos ver, gente tem muita coisa aí que eu pretendo mostrar pra vocês mais sobre o jogo então, se você curtiu se você tá ansioso, assim como nós também, pra ver como é que vai ficar esse jogo aí espero que a gente consiga ter uma demo até o final do ano a gente vai ter alguma coisa já pra divulgar pro público e aí, cara com certeza espero que vocês comprem o jogo e curtam o jogo acima de qualquer coisa, né bom, galera se vocês curtiram esse vídeo deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal valeu, tamo junto fui tchau tchau